Música Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para enviar à Receita Federal a Declaração Anual do Simples Nacional. De acordo com a Receita, cerca de 2 milhões 780 mil microempreendedores individuais ainda não enviaram a declaração, o que corresponde a cerca de 60% do total. É preciso estar em dia com as obrigações fiscais para o recebimento de benefícios previdenciários como aposentadoria, licença maternidade, auxílio doença, entre outros. Quem não cumprir o prazo estará sujeito ao pagamento de multas, terá os benefícios suspensos e poderá ser excluído do Simples Nacional. Para enviar a declaração, basta acessar o portal do empreendedor na internet. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto